Gente, voltei, só que não deu novamente pra mostrar o cabelo seco, sem passar prancha. Mas aí agora eu voltei com o cabelo pranchado, e aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vocês já estão vendo daí já, gente, ó. Olha pra vocês, gente, olha a textura do cabelo. Olha aqui, gente, ó. Olha pra vocês, gente. Olha pra vocês e como que o cabelo ficou, gente, ó. Vocês estão vendo como que ele ficou, ó. Gente, ó. Olha. Fica muito legal, gente, fica muito legal, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha a textura do cabelo. Eu acabei de passar prancha, agora. Ó, aí por isso que eu voltei com o vídeo, assim, rapidinho, só pra mostrar pra vocês. E como que o cabelo fica, gente. Olha. Olha como que ele brilha, gente. Olha pra vocês verem como que ele fica, gente. Vou passar... Vou pôr tudo pra frente pra vocês verem como que ele fica. Olha. Parece que eu fiz progressinho, gente, ó. Olha. Como que ele fica, ó. Fica numa textura ótima, ótima. E olha que hoje, gente, hoje eu não hidratei. Eu não fiz esse processo tudo. Eu só passei o ene mesmo e deixei ele secar naturalmente. Passei a prancha por cima. Olha como que tá brilhando. Olha como que tá brilhando, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha a textura do cabelo, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha a textura do cabelo. Gente, fica muito bom. Fica muito bom, gente. Eu adoro quando eu faço isso pro meu cabelo. E fica aquele cabelo leve, gente, ó. Aquele cabelo leve. E fica aquele cabelo brilhando, ó. Você pode chucar ele e voltar, ó. Ó. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem como que ele fica chique, gente. Olha. Eu adorei o resultado. Dei ter quase... Uns 20 dias, mais ou menos, que eu não passo. Sempre pra você. Tem mais de ano que eu uso o ENE, gente. Mas agora deve ter uns 20 dias que eu não passo. Porque eu tô sem tempo de passar. Realmente. Aí hoje eu resolvi, porque eu tô de folga, né. Amanhã eu volto a trabalhar. Aí eu resolvi passar, gente. Mas olha o resultado. Como que fica maravilhoso, gente. Aí, gente. Na próxima vez que eu passar... Mamãe deu um beijinho, viu? Na próxima vez que eu passar, eu mostro pra vocês. Eu passando, eu juro pra vocês. Tá? Então, gente. É isso. Eu só vim mostrar o resultado do meu cabelo. Como que fica muito bom. Eu adoro o ENE. Nossa, eu adoro o ENE. Aí, na próxima vez eu mostro pra vocês. Eu juro pra vocês que eu mostro pra vocês. Eu passando o ENE nos cabelos. Cai muito, gente. Cai. Não tem jeito. Cai. Não tem como. Falando assim, ah, o ENE não cai. O ENE é isso. Cai. Tem que hidratar? Tem que hidratar, gente. Tem que hidratar. Eu realmente, eu hidrato muito. Eu até tô sem... Eu até tô sem... Sem creme de hidratar. Mas eu tenho que mostrar realmente. Seu ano de vez eu providenciar isso. E vou comprar esse creme de hidratar. Que eu vou mostrar pra vocês. Você quer dar um oi, filha? Eu quero dar um oi. Pois é. Quer mostrar que você lava o seu cabelinho também? Então mostra lá pro pessoal. Assim, pessoal, eu lavei meu cabelo. Eu lavei meu cabelo. Que lindo que ficou de lacinho, olha. Que lindo que ficou o lacinho. Olha que lindo que ficou. Ai, que lindo que ficou. E aí, eu lavei pra vir pra escolinha. Eu lavei pra minha escolinha. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. E é isso, gente. Então eu vou desligar aqui. Um beijo pra vocês. E depois eu vou fazer um vídeo explicando. Como que o Ené é bom e como que ele é ruim na parte que o cabelo cai. Mas igual eu falei, gente. O cabelo fica muito bonito. Fica brilhando. Fica com a textura ótima. Eu vou falar esse vídeo pra vocês. Eu não vou falar agora. Porque agora eu não toco muito tempo. Vou ter que terminar minha janta. E eu tenho que enjeitar minhas coisas pra me trabalhar amanhã. Então, gente. Eu vou voltar falando com vocês sobre o Ené, gente. Que eu amo. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha. Inscreve no canal pra poder me ajudar. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.